Olá, oitavo ano! Hoje é terça-feira, bom dia, e eu venho apresentar as aulas de hoje. E hoje vocês terão uma aula de ciências, uma aula de inglês e uma aula de matemática. E como sempre, as aulas seguirão essa ordem aqui na videoaula. A primeira aula de ciências, ministrada pela Miss Val. A segunda aula de inglês, ministrada pelo Mr. Steffley. E a terceira aula de matemática, ministrada pelo Mr. Matheus. Como sempre, aqui na descrição, estou deixando o momento exato que cada uma dessas aulas começam, junto com as atividades do dia. Pessoal, boas aulas, ótima terça-feira, nos encontramos novamente amanhã. Fiquem com Deus! Olá, Berenas do oitavo. Vamos para finalizar o nosso capítulo 8, né? Sobre o sistema urinário, que está faltando duas páginas lá para a correção. Então, o nosso sistema escritor, né? Ele é composto por meio da produção e eliminação da urina, que vai resultar na filtragem do sangue. E na formação, né? E eliminação dessa urina. E aí, nessa página, na 76, nós preenchemos ela na live, né? Colocando lá os órgãos do sistema urinário, tanto masculino quanto feminino. Então, nós temos os rins, ureteres, bexiga e uretra. Tanto da masculino quanto do feminino, certo? E aí, revisando aí com vocês, né? Sobre como ocorre a excreção, né? A filtragem aí do sangue, ela vai acontecer nos néfrons, né? Que são essas estruturas, elas filtram o sangue. E aí, formam a urina. Isso, gente, dentro do rim, tá? Os néfrons, eles ficam dentro do rim. Aqui tá explicando pra vocês, né? Que cada rim, ele é revestido por uma membrana, né? Por uma cápsula fibrosa, né? E a proteção desse rim, essa cápsula, né? Que protege esses rins, ele tem a função, né? De proteger contra pancadas e a entrada de determinados micro-organismos. Então, no interior de cada rim, nós temos as pirâmides renais. Olha lá, só pra vocês verem a estrutura bem maior, né? Nós temos as pirâmides renais. E essas pirâmides renais, nós temos o néfron, que é essa estruturinha aqui, ó. Temos a alça de L, né? Onde vai passando a urina. Também nós temos a artéria renal, veia renal e o uretero. Então, depois que passa lá pelas pirâmides renais, né? O filtrado segue pra artéria renal. Na verdade, a artéria renal, ela traz o sangue pra ser filtrado, né? E a veia renal, ela sai o sangue depois de filtrado. O uretero, ele recolhe a urina e encaminha até a bexiga, né? E aí, da bexiga, ele vai passar pela pelve renal pra ser eliminado. Aqui eu tenho o néfron, né? O glomero, a cápsula glomerular, né? O tubo coletor, né? Temos o copuxo. Então, a formação da urina começa lá na filtragem desse sangue, né? Que vai acontecer nos glomeros, né? E o sangue chega até os rins por meio de uma artéria renal. Aqui tá falando todo o processo, né? De filtração, que esse filtrado, ele é recolhido, né? É encaminhado pra cápsula. O sangue já filtrado é encaminhado por meio dos capulantes. Aterar a veia. E aí, né? A passagem pelo tubo renal, tubo coletor, né? E aí, o filtrado, ele vai alterando até resultar na urina. O filtrado presente na cápsula glomerular, né? É importante para o bom funcionamento do nosso organismo. E aí, acontece também a reabsorção tubular, né? Que é a reabsorção de água, né? E sais minerais. Aí, tá falando sobre a água, né? Ela é uma substância bastante abundante na urina. E parte dela é reabsorvida. E a quantidade que é absorvida, ela depende de vários fatores. Entre eles, o volume de sangue. Que também é determinado, principalmente, pela quantidade de água presente nele. Falei para vocês, nós tivemos uma aula só sobre insuficiência renal. E também falei para vocês sobre o transporte e eliminação da urina, né? Falamos que após a formação da urina nos néfros, esse líquido é coletado pela pelve renal. E é encaminhado até o ureter, né? Do ureter, ele passa para a bexiga. E a urina, ela é formada por água, uréia, amônia e diversos sais minerais. Então, cada rim apresenta um ureter. Que vai manter comunicação com a bexiga urinária. E a bexiga urinária, por sua vez, vai ser um reservatório temporário. Que depois vai ser eliminado para fora do corpo, através da uretra. Nós temos aí, né? Os órgãos diferentes, sistema diferente. Né? A uretra masculina da feminina. A localização, né? Da masculina passa por dentro do órgão sexual masculino. E a feminina não. Tá? E aí, nós vamos lá para as tarefinhas que a gente fez ontem. Essa. Para fazer em casa. Sobre a formação da urina, responda as questões abaixo. Descreva com suas palavras o trajeto percorrido pelo filtrado glomerular. Desde a formação até a transformação da urina. Então, vamos lá. O filtrado resulta, né? Da passagem do sangue pelos glomerulos. Pelos glomerulos. Até ele ser recolhido pela cápsula glomerular. Na sequência, ele segue para o túbulo renal e para o tubo coletor. Ao passar por esses tubos, o filtrado sofre modificações e transforma-se na urina. Então, esse é o percurso dele. Letra B. Descreva o caminho percorrido pela urina, desde a formação até a saída do organismo humano. Então, vocês vão colocar que a urina é coletada pela pélvica renal, encaminhada por meio dos ureteres, a bexiga urinária, onde fica temporariamente armazenada. Da bexiga urinária, ela segue pela uretra, que se abre no meio externo e permite a saída do organismo. Se às vezes eu falei rápido, pausa o vídeo, vai escrevendo, tá? Então, o caminho da urina, né? Então, ela é coletada na pélvica renal, é encaminhada aos ureteres, até a bexiga urinária, onde vai ficar temporariamente armazenada. E da bexiga, ela vai pela uretra, certo? Até a saída do organismo. Aqui nós temos uma história em quadrinhos, né? Ela fala a nuvem, né? O título aí da história. Droga, fiz de novo. Por que tinha que ser comigo outra vez? Já sei. Vou dizer que tem uma goteira enorme em cima da minha cama. É, mas... E se não tiver chovido? Acho que vou ter que ir arranjar outro jeito. Por que eu, sempre eu, né? O meu irmão, que é quase um nenenzinho, já não faz mais. E logo hoje que o papai vai me levar pra passear. Daqui a pouco ele vem me chamar, levanta o lençol e toma bronca. Tá vendo por que já não fez antes de dormir como eu mandei? Olha só o seu irmãozinho, olha o tamanho dele. Já não faz mais xixi na cama. E vai... E ele vai ficar muito chateado. Paiê! Oi! Você não vai acreditar. O que foi? Sonhei que era uma nuvem. E daí? Aí veio um raio enorme e furou minha barriga. Ah, é? E daí que chovi na minha cama. É normal, né? Que até por volta dos dois anos de idade, a criança não consiga controlar a micção. E, portanto, necessite de fraldas. Explique com suas palavras por que isso ocorre. Meninos, isso ocorre porque a micção, né? Ele é um comportamento que precisa ser aprendido. E antes dos dois anos de idade, o sistema nervoso da criança ainda não apresenta o desenvolvimento necessário. E tem pessoa, gente, que leva muito tempo pra parar, né? De fazer o xixi na cama. Né? Tem crianças que vai até os 10 anos. Até mais um pouco. Então, pode colocar aí, tá? Que demora um pouco, porque a criança, ela demora a ter o controle da micção. É um comportamento que precisa ser aprendido. Né? E o sistema nervoso da criança, né? Ainda não apresenta o desenvolvimento necessário. Aqui, letra B. Muitas crianças que já aprenderam a controlar a micção, né? Ou mesmo adolescentes, não conseguem controlar a saída da urina durante o sono. Esse problema é determinado, denominado, enurese noturna e pode ser provocado por diversos fatores. Por isso, o mais adequado é procurar ajuda médica. Realiza uma pesquisa sobre as possíveis causas dessa doença. Meninos, a enurese noturna, ela está relacionada com problemas hormonais, tá? Problemas na bexiga urinária, alterações anatômicas, neurológicas, musculares, infecções e até mesmo psicológicas. Então, vocês podem colocar aí, tá? A enurese noturna, ela está relacionada com problemas hormonais, problemas na bexiga urinária, alterações anatômicas, neurológicas, musculares, infecciosas ou psicológicas. A falta de controle da micção também pode ocorrer em adultos, especialmente idosos. Explica o que pode causar esse problema. Meninos, esse problema pode acontecer em razão, né, de outros problemas no sistema nervoso. Também pode ser o enfraquecimento dos músculos dos esfíteres, que causa infecções, né, no sistema urinário e também pelo uso de medicamentos. Então, vocês podem colocar aí que é devido a problemas no sistema nervoso, enfraquecimento dos músculos dos esfínteres, né, infecções no sistema urinário e medicamentos. 3. O transplante de rins é um procedimento que pode salvar vidas e apresentar sérios problemas nesse órgão. Mesmo com apenas um rin saudável, a pessoa transplantada tem grande chance de melhorar, pois se o novo órgão for bem aceito pelo organismo, ele não precisará mais realizar a diálise. Explique com suas palavras qual a importância dos rins para o nosso organismo. Meninos, vai colocar aí que os rins, eles são importantes porque eles realizam a filtração do sangue, né, remova substâncias tóxicas, né, ajuda no controle hormonal. Olha, posso colocar lá também, né, que o acúmulo dessa substância pode prejudicar o funcionamento dos órgãos. Ele contribui para a manutenção e composição do volume do sangue. Desenho um rin indicando essas estruturas, né, essa é pra vocês fazerem no caderno. Essa letra B, né, eu desenho um rins com as estruturas, essa eu quero no caderno. E vou olhar na próxima live nossa, na próxima segunda. Música 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 Hello, 8th grade, how are you guys doing? Então galera do oitavo ano, na aula passada nós começamos a ver duas formas de utilizar o futuro no inglês, uma delas foi com o will e a outra com o going to, então a gente vai analisar aqui hoje um pouquinho mais sobre o going to, ok? Não é o mais usado, o mais utilizado realmente no dia a dia é o will, por ser mais fácil de adicionar ele na frase, ok? Mas o going to também, então a gente vai ver na verdade uma forma mais simples ainda de utilizar o going to, e aí com o tempo vocês vão pegando o jeito de utilizar ele. Primeiro eu coloquei um exemplo pra vocês com o going to aqui, mas dentro de um diálogo, certo? Coloquei duas palavras só pra caber aqui no quadro de toda a explicação de hoje, mas era super fácil de entender. Então vamos lá. Nosso diálogo é entre a Jenny e o Tom. Então, hey Tom, what are you going to do? Então de cara eu já sei que se eu utilizo o going to para o futuro, quando eu quero fazer uma pergunta, o que você vai fazer, ok? Eu pergunto what are you going to do? Sempre isso, o maior dos casos, ok? Então é super simples, so sorry, perdão, tem um cachorro morrendo ali na rua. Ok. My God. Um show. Beleza. Então vamos lá. E a resposta do Tom pra Jenny foi, hey Jenny, I am going to the beach, try out surfing. Então, eu estou indo pra praia, eu vou pra praia, pra treinar um pouco de surfing, ok? Então eu utilizei aqui, hey Jenny, o cumprimento deles. I am going to the beach to try out some surfing. Então, lembra da estrutura que nós trabalhamos antes? Sujeito, o ergo to be corresponde ao sujeito que eu coloquei. Going to mais o complemento. Então é isso, mais isso, mais isso. Ok? Esse aqui vai ser o meu complemento. The beach to try out some surfing. Beleza. Eu preciso que vocês criem um diálogo pra mim, ok? Essa vai ser a atividade de vocês, não vai ter nada no Google Classroom. Vai ser somente essa aqui do quadro. Create a dialogue between two people and using going to. Então vocês vão criar um diálogo, assim como esse aqui do exemplo, com duas pessoas, ok? E usem going to. Então vocês vão ter que utilizar a expressão going to nesse diálogo. Pode ser utilizado duas vezes. Uma pessoa vai perguntar o que ela vai fazer, aí a outra responde, depois vice-versa, ok? Pra que as duas utilizem o going to. At least six sentences for each person. Então esse diálogo tem que ter no mínimo seis falas pra cada pessoa. Mas como é que eu vou encaixar se vocês falam? Se ali dariam quatro, por exemplo, já. Uma pergunta de cada um, uma resposta de cada um. Posso colocar os cumprimentos, ok? Hi, good morning, hello, how are you, good afternoon, good night, good evening, entre outros, ok? E aí vocês que escolhem como vocês vão estar desenvolvendo esse diálogo. A gente já desenvolveu alguns diálogos nas aulas anteriores. Creio eu que vocês não vão ter dificuldade nesses daqui. Beleza. Agora que eu falei lá no início que o will é mais utilizado do que o going to na fala coloquial, certo? Como é que eu vou trabalhar com o going to pra ele ficar mais fácil? Alright. Tem um exemplo. A contraction. Sempre o inglês, principalmente o inglês americano, ele tem a ideia de encurtar muito as frases, certo? Encurtar muito as falas no dia a dia. Então, contraction, going to, going to vira gonna. Então, é uma expressão pronta, gonna, que significa going to. O to já está inserido aqui nesse gonna. E aí, geralmente, para eu expressar a minha frase com ele, eu vou ter que modificar um pouquinho a minha estrutura, porque eu vou fazer a contração não somente no going to, mas também no sujeito com o verbo to be. Que ficaria, por exemplo, I am, I'm, he is, he's, she's, she's, they are, they're. Deixa eu colocar para vocês um exemplo com o ar aqui, porque eu não coloquei. Por exemplo, they, eles ou elas. Como é que eu colocaria, por exemplo, a abreviação do verbo to be aqui? Então, eu coloco um apóstrofo e aí, re, they're, ok? E aí vai funcionar, por exemplo, com you, you're. Então, ficaria you are, you're, they are, they're, ok? Então, eu posso totalmente substituir, por exemplo, gonna na minha frase aqui em cima, sem nenhum problema, ok? Beleza. Eu tenho aqui, então, o exercício para vocês, a explicação, e é basicamente isso para a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês forem tendo no diálogo, vocês quiserem criar o diálogo e me perguntar, mandar foto no WhatsApp para ver se realmente está tudo certo. Beleza. Um adendo aqui sobre o going to, na verdade, o going to, ele pode ser tanto falado quanto escrito. O gonna, ele jamais deve ser escrito, por exemplo, numa carta, no e-mail, entre outros aspectos. Mensagens informais, sim. Como aqui é um diálogo entre duas pessoas, nós estamos fingindo uma situação na rua, sei lá, por exemplo, isso na escola, e há uma conversa entre duas pessoas, vocês podem utilizar o gonna, ok? Que é a criação de um diálogo que está fazendo referência a uma situação real. Mas, quando a gente estiver escrevendo o texto, a carta, a redação em si, sempre preferência para o going to, que é a forma gramaticamente correta. Beleza, galera? Então, é basicamente isso por hoje. Bye, bye. See you. Fala, galera. Beleza? Tanto bem com vocês. Na aula de hoje, a gente vai ver a divisão de polinômio por um monômio, beleza? Aí, quem quiser acompanhar a explicação, dá na página 55, tá? Então, vamos lá. Então, a divisão é basicamente igual à multiplicação, beleza? Então, a gente vai dividir numeral por numeral e letra por letra, tá? Então, vamos para o primeiro exemplo aqui, ó. Então, vamos supor que eu tenha isso aqui, ó. 36xy dividido por y. Como é que vai ficar? Vai ficar 36, eu não tenho x embaixo, então x continua, e o y vai cortar com o y, então ficou 36x. Vamos supor que eu tenha isso aqui, então, ó. 36x ao quadrado, y, dividido por 6x, y. Como é que vai ficar isso aqui? 36 dividido por 6 dá 6. x ao quadrado por x, aqui é como se tivesse 1, né? Na multiplicação, a gente somava, não somava? Então, aqui a gente vai diminuir, ó. 2 menos 1 dá 1. Vai ficar x. E y dividido por y, então dá 1. Então, fica 6x. Beleza? Então, vamos pegar esse exemplo do livro aí, o primeiro, ó. 36y ao sétimo, menos 12y ao quadrado, mais 24y ao cubo, tudo isso, dividido por 6y ao cubo. Como é que eu vou fazer, então, gente? Isso aqui é a mesma coisa, vai ficar assim, ó. 36 dividido por 6 dá 6. y ao sétimo, dividido por y ao cubo, é 7 menos 3, dá y ao quadrado. menos 12 dividido por 6, dá 3. 4 menos 3 dá 1, então é isso. Mais 24 dividido por 6, vai dar 4. y ao cubo, dividido por y ao cubo, dá 1. Então, vai ficar só 4, né? Então, gente, vai ficar isso aí, ó. Aqui, ó, 12 dividido por 6 é 2, gente. Mais 2, 4 aqui, ó. Tá? Então, vai ficar isso aí, beleza? 6y ao quadrado, menos 2y ao quadrado, mais 4. Então, esse é o meu novo polinômio. Beleza? Não tem segredo, é a mesma coisa, só lembrar, numeral com numeral, e letra com letra. Ok? Então, vamos supor que a gente tenha isso aqui, ó. 18. Outro exemplo do livro aí, ó. 18x é a quarta, menos 21. x ao cubo, mais 12x, ao quadrado. Opa! 3x, tá? 18 dividido por 3, dá 100. x4 menos 1, dá 3. Menos 21 dividido por 3, dá 7. x ao cubo, menos 1. x ao quadrado. Mais, 2 dividido por 3, dá 4. x, né? Porque 2 menos 1, dá 1. Então, esse é o meu polinômio. Beleza? Ah, e lembrando também que na... na divisão por polinômio, devemos considerar o denominador de frente de zero, tá? Então, não posso ter, assim, por exemplo, 6x ao cubo, menos 7x ao quadrado, dividido por 0. Isso aqui não pode, não existe, tá? Beleza. Vamos fazer um exercício, então, né? Número 1 aí, a gente vai fazer junto. E depois, deixa pra vocês, pra vocês. Ok? Então, vamos lá, ó. Número 1. Página 55. Vamos lá. Ah, 4x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 2x, dividido por x. Então, vamos lá. x ao cubo, dividido por x, dá 4x ao quadrado, menos 2 menos 1, dá x. menos 2. Então, esse é o meu polinômio. P. 5a ao cubo, mais 15a ao cubo, menos 10a, dividido por 5a. ó, 5a dividido por 5, dá 1, a sexta, menos a, a sexta dividido por a, dá a aqui. Mais, 5g por 5, dá 3. 6a ao cubo dividido por 6a ao cubo dividido por a, a ao quadrado, menos 2, menos 2, né? Porque a com a vai ser mesmo. Então, esse é o meu polinômio. 1 por 1, não. Tá bom, letra C, vamos lá. 12x da quinta, menos 8x ao cubo, dividido por 2x ao quadrado. 12 dividido por 2, dá 6. x da quinta, dividido por x ao quadrado, dá x ao cubo, menos 8 dividido por 2, dá 4. x ao cubo dividido por x ao quadrado, dá x. E por último, a letra D, que a gente tem 2x à quarta, y à quarta, menos 4x ao cubo y, dividido por 2x ao quadrado, y. Tá? 2x por 2, dá 1. x à quarta, dividido por x ao quadrado, dá x ao quadrado, né? que é 4, menos 2, dá 2. y à quarta, dividido por y, dá y ao cubo, menos, 4x dividido por 2, dá 2. x ao cubo dividido por x ao quadrado, dá x. y dividido por y, dá 1. Então, essa é a minha roupa. Beleza, gente? Então, eu vou deixar pra vocês os exercícios aqui. Número 2 e número 3. Tá? Da página 56. Então, número 2 e 3. Páginas 56. Ó, até rimou. Beleza, gente? Rezo por essa aula. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Valeu. Fiquem com Deus.